Ele não vai competir, não vai competir, não vai competir, não vai competir. Ele, fora! Queremos nós sempre ficar Só isso, só Mas se é quando Não está Não sabe o que vai perder A onda vai marchar Até o que vai descer Não está Não sabe o que vai perder A onda vai marchar Até o que vai descer A onda vai marchar Até o que vai descer Há quanto tempo estão os seus certificados? Por que decidiram hoje fazer esta manifestação? Estamos sem certificados há praticamente 4 anos Decidimos manifestar Porque depois de várias e várias reuniões Com a direção da instituição Não tivemos uma resposta Ou tivemos uma ação Que fosse tomada para que tenhamos os seus certificados Já tivemos várias reuniões Várias promessas Mas até hoje Não há nenhum resultado E depois dessa manifestação Tiveram algum resultado Que o diretor da escola disse? Bom, o diretor da escola disse o que sempre disse Que ia ter que apontar Para a resolução deste problema Então, até hoje Nós não queremos nada Não queremos Não queremos Nós não queremos conversas Nós queremos ser visitados apenas Certo E quantos são vocês? Qual é o número do grupo Que decidiu hoje manifestar? Não somos vários estudantes Alguns já estão ao caminho Infelizmente Somos por aí 300 estudantes Mas alguns estão fora da província Mas nós que estamos cá Também a representar a todos eles Para que esse problema Seja resolvido O mais breve possível Como podem ver aqui Estudantes do Instituto Industrial Comercial da Matola Hoje decidiram Vir até ao Instituto Industrial Para exigir os seus certificados Para dizer um basta Para dizer um basta Muitos deles aqui Estão com a vida parada Estão com a vida parada Por conta deste certificado Que é uma comprovação De que concluíram aqui o ensino médio Muitos deles estão na universidade Estão a ser pressionados A entregar os seus certificados O que significa esta manifestação? Seu nome, por favor A L.S. Nhamazan A L.S. Nhamazan Nós estamos aqui Como o cartaz já diz Em viva a voz Precisamos da nossa certificação Nós estamos a partir Do data de termo Desde 2020 Estamos a falar de 2020 até 2024 O que significa um profissional? O que significa um formando Sem certificado Desemprego Desemprego Oportunidades perdidas Formação parada Nós estamos a dizer que Nossa vida depende Infelizmente De um papel Que é a certificação E nós fizemos O curso Aqui nessa instituição É por isso que nós viemos em viva voz Pedir socorro Para que nós Para que nos possam Para que nos possam dar O que é nosso Por direito Nós pedimos certificados Nós pedimos certificados Em viva voz A escola submeteu Uma lista Mas essa lista Não abrange a todos Nós não queremos Um pequeno grupo Dos certificáveis Mas nós queremos Todos Nós temos que Queremos todos Desde 2020 Até 2023 Falo da data de término Então eu peço Eu peço Para que a instituição E a quem de direito Possa ver E observar Essa situação Porque é um autêntico Sofrimento Obrigado Atualmente O que esta ausência De certificado Tem causado Está na universidade Tentou alguma vaga De emprego Temos exemplos De colegas Três Quatro Colegas Que no ano 2022 Conseguiram Ingressar Na UEM E fizeram Simplesmente Um semestre E pela falta De certificado Foram expulsos O que é concorrer O que é conseguir Uma oportunidade Na universidade Mais prestigiada Do nosso país E for ser expulso Por falta Da certificação É um entrave Na nossa vida As instituições Que a maioria De nós estamos Estamos assim Por um tris Porque pressionam Dia após dia Nós temos que Constantemente Pedir declarações De conformidade Da instituição Para correr E reentregá-la Para que nós Para que não Sejamos expulsos Então nós pedimos Em viva voz Queremos a emissão Dos certificados Porque é um direito É um direito Estudou Tem que ser Certificado Também estão os seus Certificados Há quanto tempo Está a espera De ser certificado Aqui? Que curso fez Aqui no Instituto Industrial Comercial De Matola Sim Estamos aproximadamente Há três anos Sem certificados Estamos a fazer O curso de Eletricidade Estrela Em que ano Terminou o seu curso? Em 2021 E até hoje Desde 2021 Até que ainda Não teve Seu certificado O que a instituição Alega? Alega que estão Estão organizando Agora falta Algumas evidências Mas isso não é Nossa culpa Porque muita gente Também Já temos declaração De que nós Passamos todos os modos Mas alegam Que falta Alguma coisa O que essa falta De certificado Tem causado Na vossa vida Estudantil? Essa falta De certificados Está a Fechar oportunidades Primeiro De trabalho E emprego Porque Quando nós vamos A procurar Nas empresas Usamos a declaração E sabemos que a declaração Sempre tem um período Para expirar Então Sempre exige Alguns colegas Já foram expulsos De universidades Outros Estão a ser pressionados Atualmente Para entregar Um certificado Caso não Devem pedir Uma declaração De conformidade Para que possam Continuar A exercer O seu direito De estudar Enquanto isso Outros são Dispulsos das suas empresas Ou as empresas Onde eles estão E isso Causaram constrangimentos Todos os dias Na nossa vida Então nós só queremos A solução Que são os certificados Que vão nos Dar a credencial Que nós fomos Se informados No Instituto Industrial E Comercial Quando é que vocês Decidiram fazer Essa manifestação Quando é que se juntaram Quando é que se Descobriram Que não só Os estudantes Do seu ano Estão sem ser ficado Mas também De anos longíquos Quando é que descobriram Bom Nós Eu em particular Quando engrenei Na instituição Para a minha formação Em que ano Engrenei Eu engrenei Em 2022 Concluí No ano Em 2020 Concluí No ano 2022 E alguns Alguns colegas Já iam concluindo O curso Só que No meu primeiro ano Eu já ouvi A rumores De que a instituição Não está emitindo Os certificados Então Sempre prometiam Que era um problema Passageiro Que ia se solucionar Automaticamente Nós acreditamos E continuamos A nossa formação Então Fomos puxando Puxando Chegamos ao nível De concluirmos E ainda passaram Alguns anos Incertificados Em conversa Com outros Alunos Que formaram-se Entre outras instituições Eles disseram Bem claro Que também estão Na mesma situação E Andamos por diversas instituições Na escola Viemos A escola disse Que era a NEP Estava com problemas Fomos a NEP A NEP Disse a escola Depois fomos A Secretaria Do Estado De Desenvolvimento Profissional Até chegamos A submeter Uma carta A Presidência Da República Em busca De soluções Para esse problema E até aqui Nada Então Automaticamente Nós vimos Que o problema É muito maior E precisamos Mesmo nos juntar E nos juntarmos Para procurar Soluções Para este problema Esta manifestação Hoje Que horas começou Qual foi o resultado Até agora Tiveram alguma resposta A reunião Aqui entre os colegas Começou A partir das 8 E nos fizemos Presente Na instituição Por vontade De 11 horas E tivemos Aqui Uma interação Com o diretor Que não disse Nada de diferente Do costume Desde aí Promessas Esteve aí A assumir A culpa Esteve aí A assumir A culpa Esteve aí A assumir A culpa Porém Isso não nos deixa Satisfeitos Assumiu a culpa O que ele disse No sentido No sentido De sim De fato No sentido De sim De fato Eles São De forma Direta Indiretamente Culpados Pelo atraso Mas Isso não nos deixa Satisfeitos Porque nós Vemos aqui A busca De resultados E não culpados Nós não queremos Pedidos de desculpa Não queremos Nem identificar o culpado Queremos Apenas resultados Queremos Certificado Que não se puder Ir Certo E podemos ver Aqui a presença Da polícia Quem chamou A polícia Até aqui Acredito Mesmo Que ao Submetermos O documento No município Então a polícia Veio junto Para tentar Bom Quanto à polícia Nós submetemos Duas cartas Uma carta Direcionada Ao município De Amatola E a outra Carta Desacionada Ao comando Da polícia Não nos ajudamos A polícia Para protegermos Para poder acompanhar A nossa marcha Para que não haja Infiltrados Porque há pessoas Que podem Se aproveitar Da nossa marcha Para fazer Outras atividades Que não é Objetivo da nossa marcha Certo E vamos continuar Aqui Vamos continuar Aqui Vou tentar falar Agora com os estudantes Quem ainda faz parte De este instituto Como é que se sente Ao ver que Os alunos Que foram graduados Que já terminaram Em suas formações Estão a manifestar Não tem um ser cercado De mais de seis anos Então vou conversar Um pouco com as alunas Aqui Vamos tentar conversar Um pouco com as alunas O que acham desta manifestação Dos antigos graduados Aqui do instituto Vocês também acreditam Vocês também acreditam que vão ficar Sendo seus certificados Vocês também acreditam que vão ficar Sendo seus certificados Em que curso está frequentado? Contabilidade E em que ano está? Segundo ano Acredita que vai ter O seu certificado No final da formação? Por que acredita? Depois da greve Acredita Depois da manifestação? Certo E também acredita? Eu também Não tenho ideia Não tenho ideia Então Tentamos falar aqui Com alguns alunos Fora os estudos Agora No turismo Agora 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 Aneve Fora Os estudos Agora No turismo Fora 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 o pirâmide Fora o pirâmide Fora a luz Estipulizadas Estipulizadas Eu pergunto Fora Fora que se pedem pastas mal conservadas, para no final nos formar um retrofato. O fato é mesmo lembra da velha essa situação, é tanta dor que já não cabe a nossos corações. Mas como jovens empenhados na reprodução, estamos na luta que encontrarmos uma solução. Para não se abasta, já estamos dessas passas, uma culpa nos nervosa como se fôssemos crianças. Vossas promessas perdemos confiança, e se não faltam por fim, melhor entregar as pastas. Determinados já lutaram pela nossa nação, para enfrentarmos desta forma a nossa indignação. Somos formados no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, representando os milhares na mesma situação. Agora! 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 Nós! Nós! Vamos! Vamos! Nós! 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 Amém. Amém. O que significa esta música aqui? Nós, na verdade, cantámos de tempo em dois minutos, dez dias depois instalado no ensino modular, estamos a sofrer. Como nós temos perdido a oportunidade, nós temos perdido a oportunidade, essa música vem a resposta daquilo que vem a ser possível. Eu, mas com certeza, quero colocar os nossos direitos. Nós perdemos várias atividades de emprego e também não podemos alabancar aquilo que é o nosso livro. Os estudantes aqui afirmarem que estão dançados, não é? Não podemos ler dias antes? Ok. Coaches 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 Legenda por Sônia Ruberti Amém. 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 Os alunos aqui a manifestarem de forma pacífica, a exigirem os seus certificados, a exigirem o fim do ensino modular, a exigirem também a dissolução da ANEP. E é isso que podemos trazer a partir daqui. Amém. 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 Fora! Outro lar! Fora! 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 Fer similaga! Fer similaga! É o direito que o senhor pede, é o direito que o senhor pede, ser humilhado, ser humilhado, Amém. 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 Așa um anonimo. Amém. 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 Central, Martina, ora! , Very good. Amém. AnonFunnels, there is a message in the mandato suisse in youUR student Daniel. Am then, a message that's all coming back. Finish yournai network. global lute on Society of Build Wi-Fi in youUR student. Queremos ser eficazes 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 Vamos ter que ficar de galidade agora, hein? Então, queremos ser de ficar! Queremos ser de ficar! Queremos ser de ficar! Electricidade, quer ser de ficar ou não quer? Quer! Mercântica, Auto, Investeal, quer ou não quer? Quer! Constabilidade, tem direito ou não tem direito, queremos ser de ficar! Queremos ser de ficar! Queremos ser de ficar! Queremos ser capitais. E os alunos caminham até a direção do Instituto. Queremos ser capitais. Queremos ser capitais. Fora! 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 Queremos ser capitais. Queremos ser capitais. Para os alunos caminham até a direção do Instituto. Bonjour. Fora! 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 Fica com obrigado. Por isso, infopetentes! Fora! 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 Concluímos! 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 Queremos o que? Pra que estamos aqui? Queremos o que? Sempre ficando! Queremos o que? Queremos o que? Não! Não! Queremos o que? Sempre ficando! Fora! 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 a neve fora! Nós queremos... SEMIFICARTO! SEMIFICARTO! Nós queremos... SEMIFICARTO! Nós queremos dinheiro? Não! Nós queremos pau? Não! Nós queremos... SEMIFICARTO! SEMIFICARTO! SÓ TENEMOS... SEMIFICARTO! Nós queremos... Não! Vamos! Nós queremos hospتى! Nós queremos... Ser outtaado! SEMIFICARTO! SEMIFICARTO! Nós queremos dinheiro? Nós queremos carteira, nós queremos dinheiro, nós queremos carteira, nós queremos comida, nós queremos o que? Certificado, nós queremos o que? Certificado, será que nós queremos dinheiro? Nós queremos comida? Não! Nós queremos pão? Não! Nós queremos cimento? Não! Nós queremos o que? Certificado, nós queremos o que? Certificado, é que todos os presentes? Fora! Por que vocês exigem a dissolução da ANEP? Porque desde a sua implementação, temos que através de certificação, desde a implementação do sistema modular e a introdução da ANEP, do ensino técnico profissional, temos notado uma deficiência para a emissão de certificados. É por isso que nós queremos que a ANEP seja dissolvida. Depois dessa manifestação, qual é o plano? Nós continuaremos a marchar até que os nossos direitos sejam respeitados como estudantes. E acreditam que depois dessa manifestação, terão uma resposta positiva? É o que nós esperávamos, porque deste 2021, temos tido várias reuniões com o diretor, mas não adotarão nada. Então continuaremos com as marchas até que sejamos, como é que posso dizer, até que sejamos respondidos, exatamente. E o diretor o que disse hoje? O que alegou? Como o que sempre tem dito. Precisa trabalhar, nós não sabemos no que vai dar. E assim estão todos vocês aqui hoje, à espera deste certificado. Modular! Quem é que... Quem é que... e também exigem que o ensino modular pare. Por quê? Porque é incompetente. Não tem se mostrado bom para os dias de hoje. Eu creio que o nosso governo, não é de falar do governo, mas o nosso sistema, fez um passo-copio do que nós estamos a saber interpretar. Há uma má interpretação do sistema modular. Portanto, nós como estudantes estamos insatisfeitos. É nosso direito. Deem-nos o que é nosso. Nós só queremos ser certificados. Por mais que falem de 500 medicais, 1.000 medicais, nós vamos pagar. Somente queremos ser certificados. Desde 2018, será que isso é justo? É doutoramento isso? Nós não estamos a fazer doutoramento. Nas nossas universidades, não deixam-nos estudar. Por quê? Por falta de certificação. Nós não fizemos a 12ª classe. Mas o ensino técnico-profissional é equivalente. Portanto, deem-nos o que é nosso. Por isso pedimos também à CDD que esteja conosco. Não nos abandone. Nós lutaremos até que os nossos direitos sejam cumpridos, tal como disse o Saveka. Certo. Boa tarde. Estou aqui em prol dos nossos certificados que não estão a sair. Estamos aqui a marchar. No entanto, quando nós entramos aqui no ICM, não nos foi avisado que haviam introduzido o ensino modular. Portanto, se perguntavam os formadores, eles aqui tentavam esclarecer, mas nem a água vem, nem a água vai. Então, viemos marchar em repúdio da dissolução da ANEP, que se mostra um monopólio. Se aqui é o nosso formador que disse que somos competentes, quem é a ANEP para nos dizer que somos incompetentes? Então, queremos os nossos certificados. Só isso, só apenas. Não queremos mais nada além dos nossos certificados. Queremos ser certificados. Queremos ser certificados. Queremos ser certificados. Modular? Fora! Modular? Fora! ANEP! Fora! ANEP! Fora! Competentes? Fora! Competentes? Fora! Nós queremos o quê? Ser visitado! Nós queremos o quê? Ser visitado! Nós queremos comida? Não! Nós queremos leite? Não! Nós queremos pão? Não! Queremos dinheiro? Não! Queremos o quê? Ser certificados! Então, ANEP! Fora! Modular! Fora! Modular! Fora! Modular! Fora! Modular! Fora! ANEP! Fora! ANEP! Fora! E é isto que podemos acompanhar aqui, a partir do Instituto Industrial Comercial da Metola. São estudantes que entraram aqui no Instituto desde 2018, terminaram as suas formações, boa parte deles são formados em contabilidade, são formados em mecânica, são formados em eletricidade, mas até hoje eles não têm as suas certificações. Não sabem de quem é a culpa, pois quando vão ter com a direção da escola para exigir os seus certificados, a direção alega que ANEP, ANEP é que está por detrás da morosidade dos seus certificados, mas quando os mesmos vão até ANEP, ANEP acusa a direção da escola. O que os alunos querem, na verdade, não é saber de quem é a culpa, querem as suas certificações, eles já estão há bastante tempo, estão há bastante tempo à espera dos seus certificados, muitos deles ingressaram para as universidades públicas e vocês sabem muito bem que ingressar para uma universidade pública não é fácil, mas chegado lá é exigido certificados mesmos, não têm as suas certificações para comprovar que concluíram um ensino médio, para comprovar também quando vão concorrer para certas vagas de emprego, não têm este certificado que comprova que sim, concluíram as suas universidades. E é isto! Há alguns estudantes aqui que ainda fazem parte deste Instituto, felizes por esta iniciativa, felizes por esta manifestação. É uma manifestação pacífica, um direito, um direito, direito de manifestação, é mesmo uma liberdade e hoje os estudantes do Instituto Comercial e Industrial da Matola, que estão há mais de seis anos, parte deles está há mais de seis anos, outros há cinco ou quatro, outros há dois anos sem os seus certificados, decidiram hoje vir aqui junto do Instituto Industrial e Comercial da Matola para exigir os seus certificados. O CDD, claro, o CDD está sempre aqui, está sempre aqui para trazer estas iniciativas, para trazer essas injustiças e, claro, estamos a dar acompanhamento a este caso, a estes estudantes que estão a exigir o que lhes é de direito. Você já sabe que pode denunciar através do 84-325-7043. 84-325-7043 é o número pelo qual pode enviar uma mensagem e contar que injustiça está a passar ou ainda por esta página. Através da página do professor Adriano Vunga, o professor Adriano está sempre atento às vossas denúncias, mas escrevam logo, redijam, não percam tempo dando voltas, confiem em nós, confiem no CDD, nós temos advocacia gratuita para os vossos casos, para solucionar os vossos casos e também estar aí lado a lado advogando para que a justiça seja reposta. Eu sou Sheila Wilson, foi um prazer trabalhar para si, Sheila Wilson do CDD, e até à próxima.